Olá, boa noite, me chamo Aline. Eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre Felipe Pneu. Pneu nasceu em 20 de abril de 1745 na França, provendo de uma família de médicos cirurgiões que os educaram para ser padre. Ingressou na Universidade de Toulouse no curso de Teologia, mas logo descobriu seu interesse em Medicina, no qual recebeu seu diploma em 1773 e, em 1774, ingressou na renomada Faculdade de Medicina Montpellier, da qual recebeu seu doutorado. Mudou-se para Paris em 1778, onde atuava como tradutor de artigos científicos, livros. Uma das suas traduções foi Instituições de Medicina de William Fanny, um médico psiquiatra britânico. Em 1784, tornou-se médico do sanatório privado Mês e Belhôme de Santé, local que abrigava, como era o denominado na época, alienados mentais. Com a ascensão da Revolução Francesa, em 1789, Pneu associou-se com ideais liberais e, assim como cientistas antecedores, criticou as condições desumanas dos pacientes nas instituições psiquiátricas. Isso o levou a procurar meios diferentes e mais humanitários de tratamento para aqueles que sofriam de perturbações psicológicas. O seu envolvimento revolucionário proporcionou o florescimento da amizade com o médico e filósofo, que é região geórdica nada, e uma boa relação com o membro da Sociedade Real de Medicina. Assim, Pneu foi apontado médico-chefe do Hospital Vistú, que possuía apenas pacientes homens. Lá, ele encontrou uma situação precária, onde pacientes eram acorrentados da parede. Em 1795, foi nomeado chefe do Salpêtrier, o Hospital Psiquiátrico Feminino. Em ambas instituições, Pneu realizou diversas reformas e envolviu seu interesse em dar mais liberdade e respeito, como, por exemplo, a remoção das correntes e eliminação do confinamento solitário. Pneu tornou-se um dos nomes mais importantes da psiquiatria moderna, por ter publicado o Nosografia Filósofa, ou Método de Análise Aplicada à Medicina, em 1798, e o Tratado Médico Filosófico sobre a Alienação e a Mania, em 1801, que deram origem a uma nova especialidade na área de medicina, que só depois iria se chamar Psiquiatria. CREATED USING PALTOON